Um homem de 43 anos, ele foi preso, suspeito de importunar sexualmente duas mulheres em governador Valadares. Ai meu Deus do céu. É, lá foi o Fantônio que falou, aqui fica mais pesado que é um repórter mulher. Eu já te peço desculpa aí, viu, Alessandra? Na sua pessoa, cumprimento as mulheres da nossa audiência, você vai falar de um assunto asqueroso. Mas que trem, mas nojento. Anico, obrigada. Obrigada aí pela solidariedade. Eu arrepasso a tantas outras mulheres que estão conosco. E depois eu vou falar um pouquinho a respeito disso, se você me permite. Mas vamos lá aos fatos. Essa situação aconteceu no centro de governador Valadares por volta de 9 horas da manhã, horário que já tem ali bastante movimento, né, aqui na cidade. Esse homem preso, ele tem 43 anos e ele teria passado as mãos nas nádegas de uma jovem de 18 anos. Quando a polícia chegou no local, ele já havia sido contido por populares que se revoltaram, se indignaram com aquela situação. A garota, assim que aconteceu o fato, ela ligou para a mãe dela. Ela, a mãe, rapidamente foi até o local e localizou esse homem ali nos arredores do mercado municipal. E com a ajuda de outras pessoas que estavam ali, como eu já disse, indignadas com essa situação, contiveram esse homem até a chegada da polícia. Quando a polícia chegou, a polícia também abordou ali, conversou com outras pessoas. E uma mulher confessou que foi também abordada por esse homem, que ele passou a mão nas nádegas dela quando ela estava de moto parada no sinal. Os policiais puxaram a ficha desse homem, Nico, e pasme, 59 passagens por vários crimes. Entre eles, um tentado, né, um estupro tentado com uso de extrema violência. Então, esse homem foi aí encaminhado para a delegacia. E, Nico, se você me permite, com relação ao que você falou aí no início, ao que você conversava com o Fantônio, mais do que ser difícil noticiar um tipo de situação dessa, o que eu acho que é mais complicado é você saber que isso ainda existe diante de tanta lei, diante de tanta informação, de todos os dias a gente falar a respeito dessa situação aqui nos telejornais e as pessoas ainda terem uma mentalidade de achar isso natural, de fazer isso. E não é apenas só o passar de mão. Às vezes é um olhar indiscreto que constrange tão quanto um passar de mão. É, às vezes, uma fala desrespeitosa. É uma atitude. Enfim, a gente precisa de avançar não só enquanto legislação, mas enquanto ser humano, né, olhar o outro com respeito e saber que ali existe uma pessoa. Não é um objeto, não é um biscoito numa prateleira. É um ser humano que merece respeito, assim como todos os outros. Então, me desculpem aí a quebra de protocolo. É apenas isso que eu queria falar a respeito desse caso de importunação que é tão, infelizmente, ainda corriqueiro na nossa sociedade, né, onde impere esse machismo, infelizmente. Onde impere esse machismo, infelizmente. Não tem quebra de protocolo, não, querida repórter. Claro que você não pode comentar enquanto repórter. O protocolo é esse que você quebrou, mas você não quebrou. Porque o Concediá fala a você e é importante. A gente fala muito de lugar de fala hoje em dia, né? Nada melhor que ouvir uma repórter, mulher, que está aqui no dia a dia lidando com esse noticiário estranho, esquisito, né, de abuso, de excesso, de violência contra a mulher, feminicídio, por aí mais. Nada mais apropriado que ouvir a sua fala e o seu depoimento. Até para as mulheres de casa também sentirem-se representadas aqui. Não obstante eu estar aqui também para representar vocês, mas existe uma mulher aqui que está como repórter, que sente a mesma dor que você sente. Às vezes a gente brinca com uma ocorrência ou outra aqui, mas não é no sentido de esculhambar com a imagem feminina. A gente tenta, de certa forma, ô Alessandra, provocar os agentes da lei, sabe? Para que saiam desse mundo frio da lei e comecem a entender o complexo que está essa sociedade aí. Tem um complexo de coisas acontecendo. O sujeito tem cinquenta e tantos episódios policiais registrados. Mas tá aí! Tá aí! Ah, Nicolás, então você quer que todo mundo fique preso? Eu não quero nada!